O assalto aconteceu no final da tarde de domingo. Nessas imagens de câmera de monitoramento, podemos observar a distração das vítimas e a ação dos assaltantes. Ao mesmo tempo, se percebe que nada foi planejado. Foi a oportunidade que os criminosos encontraram. Foi exatamente aqui, nesta rua, no bairro Bela Vista, zona sul de Teresina, onde aconteceu o crime. A dupla de assaltantes veio daquela direção em uma motocicleta, parou e anunciou o assalto ao casal que estava em um veículo bem aqui. De repente, eles tiveram o veículo tomado de assalto, além de uma bolsa com documentos e a chave da residência. Nas proximidades do local do crime, os moradores contam que isso são cenas diárias que acontecem na região. Todo dia que tem assalto, todo dia ninguém tem mais paz. É qualquer hora do dia, pode ser de manhã, pode ser de tarde, à noite, todo dia tem assalto aqui. Principalmente essa área aqui, e segurança zero. Bem próximo, também existe uma escola da rede privada. Aqui, os alunos e professores são vítimas dos assaltantes quase que diariamente. As crianças são abordadas, adultos, os pais de alunos, aqui todos professores. A gente vive com medo de sair, de entrar, porque é sempre abordado aqui próximo, pelas paradas de ônibus, dentro dos ônibus. Está um verdadeiro perigo. Policiais do 6º Batalhão já intensificaram as rondas na região através das mototáticas. A polícia também orienta como não facilitar a ação dos marginais. A polícia militar, infelizmente, ela não tem condições de estar presente em todos os locais. Então, cada um de nós somos responsáveis por nossa própria segurança. Isso são algumas medidas simples. Quando você vai estacionar, verificar, fazer aquela verificação com seus retrovisores, se tem algum elemento suspeito, se tiver, procure um local seguro. Muitas das vezes nós vemos que a pessoa abre a porta de casa, para sair, abre a porta de casa, sai, tira o carro, deixa o carro ligado, muitas das vezes, vai, fecha. Tudo isso demanda um tempo. E em um lapso de tempo bem pequeno, os marginais aproveitam dessa oportunidade. Às vezes, eles não vão especificamente procurar uma determinada pessoa. Eles procuram a oportunidade. E nós devemos reduzir, cada um de nós, como cidadãos, devemos reduzir essas oportunidades para os marginais.